Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. Caetano Veloso e Daniela Mercury, recentemente, lançaram o clipe de uma canção, a qual deram o nome de Proibido, o Carnaval. A música, faz menção, aos posicionamentos, do novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que durante toda sua campanha eleitoral, deixou bem claro, que exercerá, controle rígido, sobre isenções fiscais, relacionadas à lei Rouanet. Para ele, há um claro desperdício rotineiro, de recursos, que podem ser aplicados, em áreas essenciais, como saúde, segurança, e educação. Muitos internautas, criticaram a música, enquanto outros, repudiaram, as ofensas feitas ao governo, e o próprio presidente Bolsonaro, não deixou barato, e publicou em seu Twitter, um vídeo, onde ironizou, os dois cantores baianos. Pois, na legenda, soltou o verbo, e sem papas na língua, escreveu. Dois famosos, acusam o governo Jair Bolsonaro, de querer acabar com o Carnaval. E a verdade é outra. Esse tipo de artista, não mais se locupletará, ou seja, se beneficiará, da lei Rouanet. Avisou o presidente. Daniela, ficou bastante aborrecida, com a postagem de Bolsonaro. Prova disso, é que, inconformada, publicou, uma longa carta, na qual, chamou a afirmação, feita pelo presidente do Brasil, de fake news, e se colocou, à disposição, para explicar, a lei Rouanet. O presidente, diante da resposta da rainha do Axé, novamente, não deixou barato, e respondeu à cantora, postando outro recado espinhoso, com as seguintes palavras. A lei Rouanet, foi usada, para cooptar, parte dos artistas famosos, num projeto de poder. Em meu governo, sua utilidade, será para artistas, em início de carreira. Quanto à possibilidade, de receber renomados, que já se beneficiaram da referida, para discuti-la, não passa de piada. É importante lembrar, que com a lei Rouanet, projetos de artistas, podem ser custeados, através, da patrocinação, de empresas, que revertem o dinheiro de seus impostos, em fins culturais. O problema, e a grande polêmica, surge, quando celebridades, famosas e milionárias, têm seus projetos aprovados, via lei Rouanet. Tudo isto, porque muitos internautas, afirmam, que artistas, famosos, e milionários, não têm nenhuma necessidade, de financiar, suas carreiras, com esta verba, que segundo eles, deveria, ser destinada, para favorecer, e beneficiar, os menos favorecidos. E você, o que pensa sobre esse assunto? Deixe seu comentário. Sua opinião é sempre muito importante. Inscreva-se no canal, para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações, até a próxima.